Informação, cultura e sociedade, estado da arte referem-se ao trabalho realizado por pesquisadores com o objetivo de compilar e analisar a literatura produzida em determinada área do conhecimento científico. Tem a finalidade de fornecer aos estudiosos uma visão atualizada da agenda de pesquisas em seu campo de interesse ao proporcionar informações sobre as novas tendências e enfoques, assim como os temas e abordagens metodológicas em evidência nas pesquisas mais recentes. As sociedades científicas podem ser consideradas como os órgãos oficiais de associação de cientistas com o mesmo objeto e objetivos de pesquisa. Contudo, estas associações ocorrem em escalas diferentes e com comprometimentos distintos. De maneira geral, o termo comunidade científica designa qualquer tipo de associação, seja nas universidades, institutos de pesquisas, sociedades científicas, academias ou associação de pesquisadores, a linha de pesquisa informação, cultura e sociedade nesta perspectiva. O que parece distinguir as pesquisas da área de informação, cultura e sociedade é o modo particular como os pesquisadores tentam observar os processos informacionais. Que considera a informação como um produto cultural, gerado pelos sujeitos no lugar social específico que ocupam na sociedade de classes. Procurando contextualizar esses temas no cenário da sociedade, da informação e das mudanças socioeconômicas e culturais advindas do fenômeno da globalização. As pesquisas têm mostrado as influências e reflexos trazidos por estas mudanças no que se refere aos usos e as possibilidades que se apresentam quanto ao papel social e transformador da informação na Atualidade A produção do estado da arte, aspectos metodológicos Primeiramente foi feito um levantamento bibliográfico das publicações relativas à área de informação, cultura e sociedade A partir da escolha de fontes de informação impressas como obras de referência, índices e eb-strex, periódicos científicos, catálogos de bibliotecas Assim como sites específicos da internet e programas de pós-graduação em ciência da informação de universidades brasileiras, considerações sobre a literatura de informação Cultura e sociedade Cultura e sociedade A leitura crítica realizada sobre a produção científica da área de informação Cultura e sociedade propiciou uma reflexão fecunda e aprofundada a respeito do que vem sendo objeto de preocupação por parte dos pesquisadores desta linha de pesquisa Revelando as temáticas estudadas, os enfoques dados aos assuntos, as metodologias que vem sendo usadas e, sobretudo, a direção das tendências das pesquisas, a literatura da área de informação Cultura e sociedade revelou-se extremamente diversificada no que diz respeito aos temas pesquisados sem, no entanto Perder a unidade e identidade delimitadas pelos eixos norteadores da linha de pesquisa, os quais distinguem a área e lhe conferem identidade no campo da ciência da informação Nesta trajetória, pode-se verificar a tendência da evolução dos temas de pesquisa, iniciado sob forte influência das ideias de Paulo Freire Que inspirou várias pesquisas na linha das bibliotecas populares, voltados principalmente para a democratização do acesso à informação às classes menos favorecidas da população Com o fortalecimento dos movimentos sociais urbanos que proliferaram na década de 70 Surgiram vários centros de documentação com o objetivo de reunir e facilitar a organização e o processamento dos materiais reunidos pelos centros de documentação Criando instrumentos de recuperação da informação como vocabulários controlados e índices de assunto para auxiliar o correto tratamento da informação das coleções Até então organizadas precariamente, verifica-se, também, um número significativo de pesquisas orientadas para análise de sistemas de informação Focalizando tanto aspectos operacionais e de desempenho na recuperação de informações, quanto questões relativas aos processos de busca da informação pelos usuários, ou seja Os estudos procuram compreender além dos fatores tecnológicos que interferem no uso dos sistemas Também os fatores subjetivos envolvidos no uso da informação pelos usuários e nos efeitos deste uso Considerando-se que aí ocorrem os processos de produção de sentido pelos sujeitos Grande parte dos estudos sinaliza para a necessidade urgente de que os sistemas de informação sejam redesenhados para adequarem seus serviços face às características das novas demandas surgidas na Atualidade Também para a necessidade de se avaliar cautelosamente as questões relacionadas à escolha e implantação de novas tecnologias de informação e comunicação Considerando-se suas vantagens, desvantagens e sua adequação ao contexto, em sua maioria os estudos visam a contribuir à melhoria dos sistemas de informação, tanto no terceiro Setor como em instituições governamentais, onde informações precisas têm enorme impacto nas decisões referentes ao estabelecimento de políticas públicas, com o advento da sociedade da informação Em que o avanço das tecnologias da comunicação e da informação se tornou fato relevante para as práticas de processamento, distribuição e uso da informação Verificou-se grande interesse por pesquisas nesta área Tem sido desenvolvidas pesquisas sobre governo eletrônico e governador, democratização da informática, inclusão digital, publicações eletrônicas Com foco nos aspectos humanos do uso deste novo suporte informacional, suas implicações em termos de mudanças comportamentais nos hábitos de busca, uso e produção da informação E sobre as habilidades que os usuários devem adquirir para usar computadores A internet tem sido eleita como objeto de estudo pelos pesquisadores Que investigam os aspectos culturais e de sociabilidade destes usuários As mudanças trazidas pelas novas formas comunicação e acesso a informações entre os jovens Assim como as influências de seu uso no meio acadêmico, em termos de benefícios e aumento da produtividade científica Quanto as redes de informação eletrônica O uso da internet como uma nova esfera pública Servindo como mídia que favorece a mobilização dos movimentos sociais e a participação cidadã A fim de atualizar os dados da produção científica da área de informação, cultura e sociedade entre os anos de 2000 e 2005 Foi realizado um levantamento complementar dos artigos publicados nos anais do EV e VNANSIB 2000 e 2005, respectivamente Que foram analisados de acordo com os mesmos critérios da análise anteriormente feita No entanto, devido a estarmos vivenciando enormes impactos nas esferas culturais E socioeconômicas com a consolidação do modelo de globalização econômica Optou-se por realizar com este material específico Uma análise que priorizasse o discurso sobre a ideia de sociedade da informação Fazendo-se, então, uma analogia com as categorias de Webster Tem-se que a questão da aprendizagem voltada à criação de competências Está ligada à categoria econômica Pois se refere ao valor da informação e à indústria da informação Como também na ocupacional Visto ter na educação a sua fonte difusora de criação de quadros Competentes, de profissionais No sentido restrito, para o mercado O global e o local Podem ser descritos na categoria Espacial Que discute o enfraquecimento dos territórios Na mudança da noção de tempo e espaço E da questão da identidade nacional Cultural Frente à mundialização e hibridação de culturas A questão do poder pode estar inserida em várias esferas Em especial as abordagens Econômicas E espaciais Destas Vale destacar que os países estão cada vez mais a serviço do mercado mundial E que a economia estabelece parâmetros de poderio entre os países A abordagem espacial implica em valorizar a identidade nacional ou se render ao discurso globalizado Mesmo porque os países mais desenvolvidos parecem querer se reafirmar enquanto nação Ao contrário do discurso da globalização Evidentemente que a questão da modernidade está relacionada com a abordagem cultural de Webster Consideramos que o aparecimento desta temática deve ser ressaltado Por ser um aspecto estreitamente vinculado à temática da sociedade da informação Quanto ao Enansib V Realizado em 2003 Pudemos observar um grande salto de trabalhos que discutem a sociedade da informação Provavelmente devido ao fato da publicação do Livro Verde E posteriormente do Livro Branco Ambos do programa de sociedade da informação no Brasil Quanto às temáticas dos artigos Apresentaram-se basicamente as mesmas do encontro de 2000 A partir de todas estas considerações Pode-se afirmar que a área da informação Cultura e sociedade é Na atualidade Uma das áreas mais representativas da ciência da informação Em termos de produção científica E tem para-se o mérito de se propor a desvelar as contradições de acesso à informação Na sociedade Para isso Desenvolve pesquisas que visam a intervir na realidade social Com ações que transformem as atuais estruturas E possibilitem uma verdadeira democratização da informação no contexto da sociedade Globalizada Isto implica em buscar formas de influir nas decisões governamentais Para definir prioridades e diretrizes de interesse da maioria da população Participando ativamente do estabelecimento de políticas de informação Na análise aqui empreendida sobre o estado da arte em informação, cultura e sociedade Enquanto linha de pesquisa em ciência da informação A questão da produção científica é central e sofre reflexos da problemática da divulgação da literatura da área em geral Considera-se em termos de Brasil Que esta produção é relevante Porém encontra pouco espaço internacionalmente Nossa projeção internacional não corresponde ao porte e qualidade do trabalho realizado aqui Miranda, 1998 O incremento desta divulgação científica em nível internacional Certamente facilitará a troca de experiências e experimentos no campo de ciência da informação E especificamente na área de informação, cultura e sociedade Outro ponto importante a ser ressaltado com relação à área É a natureza interdisciplinar de que se investem as pesquisas em informação, cultura e sociedade Dada a necessidade colocada pelas escolhas teóricas para possibilitar o entendimento adequado dos temas trabalhados O fato dos estudos abordarem as várias facetas relativas ao uso da informação Requer a contribuição conceitual e metodológica de outras áreas do conhecimento Das quais a ciência da informação toma emprestadas teorias e metodologias que possam complementar seus estudos E enriquecer a análise e compreensão dos resultados, deste modo Muitas das pesquisas são realizadas por equipes interdisciplinares, contando com membros de outras áreas das ciências sociais Cuja colaboração tem sido essencial à construção de conhecimentos que permitam fazer avançar e consolidar o corpo Teóricos da ciência da informação em geral, e da informação, cultura e sociedade em particular